Nós vamos ver agora o recolhimento do CRV ou CRLV. CRV é o certificado de registro do veículo. CRLV é o licenciamento anual. Esse primeiro CRV quase que existe somente na teoria. Por quê? Porque ele não é um documento de porte obrigatório. O condutor não precisa carregar consigo o certificado de registro do veículo. Deste modo, ficaria quase impossível o agente de trânsito fazer o recolhimento deste documento, uma vez que este documento não se encontra com o condutor. Já o CRLV ou licenciamento anual, este sim é de porte obrigatório e facilmente o agente poderá recolhê-lo. Apesar de a gente entender que o recolhimento do CRV, do registro, é mais difícil de acontecer, o Código de Trânsito prevê essa punição. E também prevê de forma separada do CRLV. Aqui eu juntei só para fins de simplificação, para poder resumir aqui para a gente evitar de ficar tratando de detalhes que não nos interessam. Vejam, o recolhimento da documentação do veículo, seja ela CRV ou CRLA, CRLA é o mesmo que CRLV, dar-se-á mediante recibo, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Vocês viram agora há pouco que no caso da habilitação, se houver suspeita de inautenticidade, ela será recolhida. O documento do veículo também. E adulteração ou adulteração. O prazo de licenciamento estiver vencido. Qual o prazo do licenciamento do veículo? É um ano. É um licenciamento anual. Portanto, se nós estamos aí já no período do licenciamento do ano vigente, e esse condutor foi flagrado com o licenciamento do ano anterior, ele estará cometendo infração, além da multa e apreensão do veículo, o documento também será recolhido. Quando a irregularidade não puder ser sanada no local. Nós vimos agora há pouco os casos onde ocorre a retenção do veículo. A retenção é para que a irregularidade possa ser sanada. Mas há casos em que a irregularidade não tem como ser sanada com o veículo no local. Aí o que a gente faz? Mas recolhe o licenciamento, mediante recibo, e libera o veículo para reparo. Quando alienado o veículo, não for transferida a propriedade em 30 dias. Esse aqui é um caso que trata do recolhimento do CRV, registro do veículo. Alienação de veículo é quando você concede ou dá ao veículo como garantia de uma dívida. Quem tem veículo financiado sabe disso. Está escrito lá no documento. Alienação fiduciária junto à instituição financeira tal. Isso é alienação. Se o veículo está alienado ou foi alienado, foi dado como garantia de uma dívida. E não houve a transferência da propriedade para caracterizar, fazer constar essa alienação no documento. Dentro do prazo de 30 dias, ele também poderá ser ou ter o certificado de registro recolhido. E outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto